Deu lá dentro! Gol do Pato! Gol incrível, Hulk! Explode a galera! O Pato sai na frente e na decisão, Hulk no tiro livre! Olha aí na nossa câmera lá no teto, ó! Hulk não é fraco não! Bateu de chapa na bola! Ainda foi chorado o lance, foi chorado o lance! O Pato larga na frente na final da liga! O Pato Branco já entrando no clima natalino. Olha lá, chega pro Chimba! Hashtag Chimba neles, a movimentação mais à frente, Chimba passou! Marcação do Barão, tá na cara do gol lá dentro! Gol! Gol! Gol do Pato! Joga pra rede e comemora! O Pato amplia! E a comemoração! O chute no cantinho, quase sem ângulo! O passe do Chimba! Arrumou! E bateu no cantinho do goleiro! Mais uma vez, ó! Ajeitou e o chute de boa! Filipinho! Vai pra cobrança, autorizado, correu pra bola de Maria! Tocou no Joe, empurrou pro Neguinho, pisou, limpou, vai bater pro gol! GOL lá dentro! GOOOOOOOL do Pato! GOOOOOOOL do Pato! GOOOOOOOL do Pato! GOOOOOOOL do Pato! Sorocaba 0, Neguinho assina! Mais uma vez! Bola chegar lá do outro lado, vai bater pro gol! Chute do Eder! E a bola passa no canto lá dentro, lá na gaveta! Eder Lima! Já guarda o primeiro do Sorocaba com o goleiro Linha! É time brabo! Esse goleiro Linha chama atenção e o Sorocaba já diminui! Um palaço lá no trinco! 3 pro Pato, 1 pra equipe do Sorocaba! Bola volta, vem de novo, pede, Eder, Barão, Leozinho, caneta incrível! Vem golaço, trava o William Peru! Esse Leozinho tá de brincadeira! Uma caneta dentro, dá! E agora ela dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Sorocaba! Leozinho! Que isso, menino! Que isso, garoto! E está...